Isso aí pessoal, o que importa é que vocês se esforçaram, vocês tentaram, e agora vamos ver como é que faz. Peraí, peraí, 11π sobre 6, deixa eu localizar ele no círculo que manda a meta. É irmão desse π sobre 6, ó, 1π sobre 6, deixa eu fazer as marquinhas aqui. 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá aqui, ó, 11π sobre 6, ele é primo do π sobre 6, ó, tem até o mesmo cosseno, ó. Ah não, mas não é cosseno, é seno? Se for seno, o do π sobre 6 é pra cima, o do 11π sobre 6 é pra baixo, é o mesmo valor do π sobre 6, que é o 30 graus, só que é pra baixo, então é menos 1 sobre 2, não dá nem pra acreditar, ó. E 5π sobre 3 é irmão do π sobre 3, ó, deixa eu ver. 60 graus, 1π sobre 3, mais 60 graus dá 120, 2π sobre 3, mais 60 graus, 3π sobre 3, mais 60 graus, 4π sobre 3, mais 60 graus, 5π sobre 3. É delicado quando tá de 60 graus, tem que tá acostumado. Ó, tá aqui, ó, é o mesmo cosseno do π sobre 3, ó, tem até a mesma projeção pro mesmo lado e tudo, pra direita, ó. É igual ao π sobre 3, e o π sobre 3 é o 60, então o cosseno é o próprio 1 sobre 2. Ih, tangente de 945, Jezebel, 945 dividido por 360, dá 2, 720, sobra 5, 2, 2. Então tem que achar tangente de 225, 225 passou quantos graus do seno de 80? 45, então tá aqui, ó, bem aqui no meio, ó, mais 45 graus, né, dá 225. Então é que nem a tangente de 45. Tangente de 45, 1, só tem que ver o sinal agora. O seno é positivo pra cima, negativo pra baixo, aqui ficou pra baixo, então o seno é negativo. O cosseno é positivo pra direita, negativo pra esquerda. O cosseno é negativo também, porque ficou pra esquerda, e menos com menos, mais, então é mais 1. Bem light, hein, pessoal? Então essa 1 era muito rápida de fazer, né, se o cara tiver treinadinho, fica bem rápido de fazer. Questão 2, determine a imagem e o período das seguintes funções. Galera, imagem, dá até pra fazer de cabeça, é só substituir o seno por seu valor maior e menor. Maior valor de seno, 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Menor valor de seno, menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Logo, a imagem da letra A ficou de menos 1 até 3. É esta imagem. Não dá nem pra acreditar, gente, é só botar 1, faz a conta, bota menos 1, faz a conta. Período, período, eu dei a dica ali no cantinho agora há pouco, né, o período é só fazer 2π sobre K, onde K é o número que multiplica o X. Muita atenção, pessoal, na questão 2, letra A, quem é o número que está multiplicando o X, ó? É 1 sobre 3 quem está multiplicando o X pra poder dar X sobre 3. É 1 terço o valor do K. Então, o período da letra A vai ficar 2π sobre K. Quem é o K? 1 terço. Como é que é a divisão de fração? É a primeira? 6π. O período, então, da letra A deu 6π. Período 6π radiano. Beleza. Vamos lá, letra B. Vamos primeiro fazer a imagem. Vou colocar 1 primeiro no cosseno. Cosseno de 4X vai dar 1. 4 dividido por 1? 4. É o maior valor que vai dar. Agora eu vou colocar menos 1. 4 dividido por menos 1? Menos 4. Muito bom. Se bem que é essa aí, eu tenho que tomar cuidado. Esse aqui está errado. Esse aqui eu tenho que tomar cuidado. Tenho que mostrar para vocês com mais calma na sala de aula essa parte de divisão. O cosseno pode dar zero, gente? Pode, né? E quanto é que é divisão por zero? Número infinitamente grande, não é? Certo? Então, quando o cosseno for zero, vai dar infinito. E quando o cosseno for zero chegando para o lado negativo, e tender a zero para o lado negativo, vai dar menos infinito. Então, essa aqui é uma exceção. Essa aqui eu não colocaria na prova, porque ela ficaria alimentada. Essa aí, então, na verdade, ela vai de mais infinito a menos infinito. Essa aí eu tenho que discutir com a galera em sala com mais calma. Quase que eu erro nessa, hein? Então, olha só. Eu tinha feito com 1 e com menos 1. Como se ele estivesse na parte de cima, ó. Mas quando ele está na parte de baixo, a gente tem que lembrar que divisão por zero dá um número infinito. Quando ele der zero, vai dar um número infinitamente positivo. Quando ele der zero, né? Se aproximando do zero por valores negativos, vai dar um número infinitamente negativo. Por isso que a imagem ficou de mais infinito a menos infinito. Essa aí errei na escolha. Escolhi errado. Você vê que a parte do período dá para resolver, né? Como é que eu acho o período mesmo? Para calcular o período, aqui está o cálculo da A, né? Calcular o período é só fazer 2π sobre... E quem é o cá dessa vez? Isso. O número que está multiplicando o x é o 4. Simplificando por 2 em cima e embaixo, o período fica π sobre... 2. Então, o período da letra B foi π sobre 2. Seria até legal se algum de vocês me lembrassem para discutir isso aqui na próxima aula com a turma toda. Uma coisa que eu ainda não discuti com eles. Acho que até que vai aparecer alguma coisa desse tipo na nossa tarefinha, de repente. E para finalizar, de repente, a questão mais desafiadora é aquela que pedia para esboçar o gráfico. Mas ela fica desafiadora porque o pessoal fica com medo dessa questão. Em si, na verdade, verdadeira, essa questão não é difícil. Olha por quê. Quais valores eu te pedi para chutar para o x? 0π sobre 2. Aqueles valores famosos, π, 3π sobre 2 e 2π, completando a volta. Qual é o seno de 0, gente? 0. 2 vezes 0? 0 menos 1? Olha. Não deu nada, bem pequenininho. Qual é o seno de π sobre 2? 1. Parabéns, cara. 2 vezes 1? 2 menos 1? 1. Qual é o seno de π? Volta a dar 0, né? Certo? 2 vezes 0, 0. Volta a dar menos 1. Cosseno de 3π sobre 2. Aliás, seno de 3π sobre 2, perdão. Menos 1. 2 vezes menos 1. Menos 2 com menos 1. E 2π volta a ser igual a ser igual a 0, volta a dar menos 1. Então, tu vê, a gente produziu uma tabelinha bem light, bem tranquilinha. E agora que a gente já tem a tabela em mãos, é só jogar no plano cartesiano. Eixo x, eixo y, vou marcar aqui os valores famosos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Eu vou precisar do valor 1, 2, 3, menos 3. E aqui em cima o valor 1. Quando é 0, está dando menos 1. Quando o ângulo é 0, está dando menos 1. Ali. Quando é π sobre 2, dá 1. π sobre 2, dá 1. Quando é π, dá menos 1. Quando é π, volta a dar menos 1. Quando é 3π sobre 2, dá 3, dá menos 3. Quando dá 2π, volta a dar menos 1. Então, o gráfico ficaria com a seguinte cara. Beleza? E assim ele se repete indefinidamente. Muito bom. Então, para mostrar, para deixar claro que eu sei que se repete, posso fazer as pontilhadinhas ali, continuando. Mostrando que ele ficaria para todos sempre com essa mesma oscilação. Então, vocês veem, se vocês derem uma treinadinha para o trabalho, não vai ter grandes dificuldades. Até porque em consulta, com consulta em dupla. E se tu me levanta a mão e me pergunta para o senhor, está certo? Eu digo, está certo, me entrega, tu tem 10 garantido. Se eu digo, está errado, está aí o erro, faz de novo. Tu vê, então, quem não tirou 10 nos outros trabalhos é só porque está com vergonha ou preguiça de perguntar para o senhor, está certo? Aí tem mais é que sofrer as consequências mesmo, né? O senhor, o que mais me magoa é a tua brabeza. Parece que tu está bravo com a gente. A gente veio para as três e parece que eu estou bravo. Porque nenhum de vocês seguiu a dica que eu pedi, ninguém trouxe perguntas objetivas, ninguém fez uma questão extra e falou para o senhor, como é que se faz? Mostra que tu está errado. Apesar disso, tu vê, eu te dei o trabalho, ó. Te dei o trabalho. O senhor, o senhor não entende por que era assistência de físico e ela de matemática? Na verdade, o pessoal levantou questões de matemática, né? E a matemática, teoricamente, é o que está mais próximo do trabalho. Por isso, eu me senti à vontade para responder as questões de matemática. Mas quando tiver uma assistência de matemática e tiver dúvida em física, eu também vou te responder sem problema nenhum. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Na próxima vez, estudem para ter dúvidas para a aula de apoio, que aí sim vai valer a pena. Hoje ainda foi meia boca, mas gostei da presença de tantas pessoas. Acho que foi a aula com mais presença. Muito obrigado e até a próxima.